salve rapaziada voltamos com um detonado de gta 4 galera vídeo hashtag 30 nossa mas tem 30 tá sinistro né vamos ligar aqui vamos avisar ele a galera seguinte quem não for inscrito no canal se inscreve aí ativa notificações e acompanha nossos vídeos beleza bem ligamos para ele vamos arrumar um carro aqui um carro rápido esse carro que tá ótimo tipo preciso do seu carro bora sai saindo sai saindo rapidão rapidão e aí o 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 Rapidão, vamos chegar lá Tô colhete baixo, certo eu ir lá repor o colhete, mas eu vou sem colhete mesmo Cadê o rolo, mano? O que aconteceu? O que aconteceu? Não, eu saí daqui rápido. Eu perguntei sua vida. Não, não seja assim. Nós podemos encontrar um caminho fora desse... Um monte de idiota de rosto. Eu vou matar todos, todos deles. Não! Isso é exatamente o que você não vai fazer. Nós não temos tempo para sair. O que podemos afastar? Vamos lá. Vamos lá. E começar a dar. Por favor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar para o aeroporto. Vamos lá. 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 Talvez as coisas não estejam tão boas. Isso eu não esperava. Vamos lá. Eu estava pensando em sair do negócio do cabelo. Na noite eu tive um sonho. Realmente. Sim. Vamos lá para a firma lá do primo. Só que lá vai ter uma surpresa lá. Surpresa lá que eu sei que tem uma armadilha lá né galera. Sei que tem uma armadilha lá porque... Os caras são burros né. Sabe que a gente vai voltar para lá. Então com certeza vai ter alguma cilada lá hein. Prestar atenção na cena agora. Vocês vão entender o que vai acontecer. Ó. 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 Foda-se. 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 E todo o lugar. Tse que sair daqui. A partir. Temosi. Este lugar está muerto. Eles é foda-se. Eles é foda-se. Foda-se, Nico. Vamos lá. Você sabe o quanto me levou para ter um lugar de minha própria? Teve sem a lateral e eu estava aqui para você. Eu sei quem você está. Eu saí aqui e não tive nada. Nada! Ninguém! Eu peguei o caminho do pão! Jesus! Está em fogo! Eu não tenho nada! Não é minha casa, não é meu negócio, nada! Eles tomaram tudo! Desculpe, Roman. Desculpe, mas nós temos que ir. Nós vamos encontrar a Mallory e a Bohat. Você ainda tem ela. E você! Você é o que você tem feito comigo! Botaram fogo no apartamento e na firma do meu primo. Não tem mais nada aqui nessa região, não, mano. Situação sinistra, né, mano? Se envolver eu coloquei no preste, né, velho? Os caras traíram aí a... Usou o Nico como peão, né? Na verdade foi essa, né? E depois quis matar ele, entendeu? Por que você chegou aqui? Eu tive meu computador derrubado. Eu fui derrubado. Eu fui derrubado. Eu fui derrubado. E depois me derrubado no estômago. Minha apartamento foi derrubada e assim foi o meu negócio. As coisas estão indo tão bem. Só que a gente não vai deixar barato isso, né, turma. Vamos ter que correr atrás dessa situação aí, né? Não, a gente vai sair da região por enquanto. Então a gente volta pra resolver isso aí, né? Eu deveria pensar sobre a minha vida aqui. Minha vida, que é ruinada. Apenas drive! Shut up! Drive! E aí, meu amor. O que é? Não, o que você quer dizer? Eu não estou chorando desde que eu sou um biólogo. Nico está usando esse novo colombo. E aí, eu tento impressa Michelle ou algo. Eles vêm para os seus coisinhos. Você está lá? Great. Vejo você em um pouco. Meu sonho? Foi só isso. Um sonho. Eu não posso ter a taverna agora. Eu não tenho nada para comprar. Eu não tenho nada. Eu disse. Você ainda tem Mallory. Mas eu queria realmente ter ela. Eu queria casar ela. Você ainda pode fazer isso. Eu trouxe-lhe um ringue. Isso é o que eu queria mostrar-lhe. Foi um ringue. A situação é sinistra, né, cara? Até o cara explodiu as duas lojas achando que poderíamos estar lá dentro, entendeu? Então ele tipo quis eliminar tudo ao mesmo tempo, entendeu? Você está se juntando. Você está aqui por pouco. Postativo. Mental. Atitude. Vamos lá! Pelo menos eles querem eu morto, e não você. Eu não acho que isso fará muito diferente para eles, Nico. Um morto de Mallory vai dar-lhe um pouco de felicidade enquanto eles esperam para o último. Eu não me importo. Nosso novo endereço é aqui agora, galera. Aqui nós estamos. No começo de nossas novas vidas. De novo. Nosso novo endereço é o recomeço, né? Não é tão diferente do outro não, né, galera? Não é tão ruim? Eu quero dizer, eu não acredito que estará impressionando as mulheres com um ótimo tubo, mas... Isso parece bem? Sim. Sim. Grave. Vamos lá. O que é? 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 15 minutos atrás, você estava cairando em medo porque você não sabia o que ia acontecer. Agora, você sabe que tudo é shit, e você vai ser matado, e você está tudo cheio. Eu não entendo. Eu acho que eu sou um optimista. Um idiota. Não um optimista. Eu fui para o broker, de qualquer forma. Eu estou feliz que você se tornou e fez alguns assassinatos russos que destruíram minha casa em negócio. Oh, sim. Obrigada, Nico. Obrigada, um monte. Isso é melhor? Marcha! Obrigado ao Deus que você está bem. Mua, mua. A dois de vocês... Nós somos fãs. Nós estamos mortos e no rumo. Não, eu sou de aqui, Nico. Eu conheço um monte de pessoas que poderão ajudar. Por que você não vem e me conhece na comunidade de Cintilato? Eu tenho que ir para o trabalho. Tchau, papi. Mua, mua. E tenha um chão. Você riu um pouco, um... Mature. Ah, pelo menos acho que a noiva dele voltou com ele, né? Então... Eu acho que vamos começar de novo. Claro. Eu vou começar de novo, velho. Show de bola. Eu vou começar de novo, velho. Show de bola. Eu vou começar de novo. Comentação ali, mas... Escapamos com vida e mas a gente vai deixar barato. A gente vai correr atrás da situação, né? Então... Já deixem nos comentários o que vocês acharam dessa última cena que aconteceu aí. E deixa o like aí. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho